Preso covarde, suspeito de matar a mulher, ela foi levada para o hospital de urgências de Goiânia, mas não resistiu. Essa é a hora que a polícia passa procurando esse suspeito, porque ele é muito covarde. Fred Silveira, chega aqui, meu amigo, para a gente conversar, para você me contar tudo sobre essa história. Ó, tá muito bem acompanhado aí e eu quero saber tudo, viu? Conta pra gente, Fred. Exatamente, Jaqueline, eu até pedi aqui para o nosso cinegrafista já começar aberto aqui, para que a gente possa mostrar o Batalhão Maria da Penha, ou pelo menos algumas das mulheres que fazem parte, onde também tem alguns homens muito responsáveis e competentes. Por que eu quero falar isso? A gente tem mostrado com muita frequência que esse batalhão está trabalhando muito para tirar de circulação esses criminosos que ainda insistem em agredir mulheres. Nesse caso, como você falou, o marido acabou matando essa companheira depois de bater muito nela. Ele foi preso e aí, pasmem, vocês que estão nos assistindo ao vivo agora, chegou inclusive a dizer, Jaqueline, que não acreditava que as agressões que ele já comete há muitos anos seriam capazes de matar a companheira que morreu ontem. Esse homem foi preso hoje por um policial do Batalhão Maria da Penha, que inclusive estava de folga, arriscou a própria vida, porque chegou inclusive na casa a ser agredido, pediu ali um apoio, mas agora está atrás das graças. O comandante está aqui ao meu lado. Major, é uma situação muito recorrente, mas o que nós estamos mostrando é que esses criminosos estão sendo presos e nesse caso, esse criminoso inclusive se preparava para fugir quando o seu policial conseguiu prendê-lo ainda durante o velório da vítima que estava acontecendo. Não que ele esteve no velório, ele não foi no velório, mas ele ficou sabendo que a companheira estava morta no momento em que foi presa. Preso. Boa noite, Major. Boa noite. Exatamente, Fred. Ele cometeu a agressão física no sábado, né? E ele mesmo falou para a gente que não achava que seria capaz de matá-la, porque era recorrente, ele sempre agredia, seis anos juntos ele sempre agredia. E, inclusive, ele colocou, depois que ele viu que ela estava desacordada, ele sentou ela no sofá, limpou o sangue, ligou a televisão como se ela estivesse assistindo TV, chamou os familiares. Bom, eu acho que a Camila está passando mal, porque ele viu que tinha passado os limites. Quando a família chegou, viu que ela estava desacordada, levou para o Hugo, já foi para a UTI no sábado e ela chegou a falecer ontem. Ele ficou sabendo que ela tinha morrido hoje e já estava preparando para fugir com o filho do casal. Agora, Major, eu quero aqui destacar também o trabalho do seu policial, que, repito, estava de folga. Chegando na casa, ele teve toda uma dificuldade para prender esse suspeito, porque a família não queria permitir. Inclusive, avançaram várias vezes contra o policial, que pediu, inclusive, apoio. Sim, ele chegou na casa do autor, do suposto autor, e a família não aceitou que ele fosse preso. Então, inclusive, entraram em luta corporal com o policial, que estava sozinho. Na hora, ele já mandou mensagem para mim, para nós, pedindo um apoio, que ele precisava da polícia, de mais policiais ali para ajudar. E, rapidamente, a gente repassou essa mensagem para o grupo de comandantes da capital, do comando de policiamento da capital, que prontamente apoiaram o nosso policial. Agora, Major, é aquela situação. O que acontecia com essa mulher? Por que que, inclusive, em 2016, ele já tem outras agressões contra a mesma vítima? O que que aconteceu? O que a família disse que essa mulher não denunciava, não procurava a polícia? Eu acabei de conversar com o pai da vítima, e ele também não sabe, porque a família insistia para que ela denunciasse. Ele falou que ela apanhava, porque ela tinha o cartão do governo, ele queria dinheiro, ela não dava, então sempre apanhava, vivia uma vida de miséria, mas não tinha a coragem nem de denunciar e nem de largar o seu agressor. Agora, Major, é uma situação que a gente até engasga para falar. Mas uma menina nova, apenas 32 anos, que viveu um relacionamento abusivo por durante 6 anos, sofreu demais, eles têm um filho junto, inclusive, e ela tinha essa dependência, achando que não podia largar o marido, que ele ia consertar, que tinha um filho que dependia de tudo isso. Essa é uma das características dessas dependências, às vezes econômica, psicológica, emocional. É, a pior dependência que a mulher pode ter, no caso desse, de agressão, de violência doméstica, é a dependência emocional, porque muitas vezes, Fred, ela tem, ela é independente financeiramente falando, mas ela não consegue largar, então precisa de tratamento, precisa de ajuda e precisa de denunciar, porque quando há a denúncia, afasta o feminicídio, então não ocorre feminicídio quando há a denúncia. Olha, eu quero aqui, mais uma vez, eu vou até afastar aqui por uma questão de honra, exaltar o trabalho desse batalhão, quero mostrar aqui, Jaqueline, porque são guerreiros e guerreiras que estão aí justamente para acabar com esse tipo de comportamento. Esse, infelizmente, não é o primeiro caso. Ontem, a nossa equipe esteve em Senador Canedo, onde uma mulher também que não denunciou, está em estado semivegetativo, nesse caso, mais uma vítima, Camila, de apenas 32 anos, o pessoal está trabalhando muito e fica o recado aqui, vou até pedir para que a própria comandante mande esse recado, em qualquer sinal, o mais correto é denunciar e procurar a polícia. É, no primeiro de sinal, no primeiro sinal, ali mesmo, no namoro, a mulher já consegue perceber se o cara é agressivo, se ele agride verbalmente, fisicamente outras pessoas, então, nesse primeiro sinal, já cai fora dele, já sai, né? E se acontecer com você, denuncie, denuncie, porque, infelizmente, quem não denuncia, vira vítima de feminicídio. Tá aí, Jaqueline. Ô, Fred, tô vendo aqui a Major Mariné falando, a mulher linda, capacitada. Ó, as Escrituras dizem o seguinte, que Deus colocará anjos no teu caminho para que não tropece com o teu pé em pedra. Essas mulheres são anjos na vida de muitas mulheres aqui na Terra. Então, é o seguinte, quando você receber uma visita dessa na sua casa, porque você chamou, não pede para elas passarem um susto nele, não, porque quem assombra é assombração, quem assusta é fantasma. Essas mulheres fazem o trabalho delas, elas prendem marmanjo e não vai atrás pedindo desculpas, falando que o homem estava nervoso, não, porque elas são capacitadas para conversar com vocês e vocês ouçam essas mulheres, ouçam enquanto tem tempo e não tenha vergonha. Chamem elas e eu vou dizer uma coisa, quem chama e corre fora, vive. Agora, quem fica aguentando, calada, com medo, tem um ditado que diz, ruim com ele, pior sem ele. É mentira. Ruim com ele, muito melhor sem ele. Você vai viver, vai voar, vai contar sua história, né? E eu quero ouvir essas mulheres aqui. Major Marineia, estou vendo ali a Raquel, Dina ou Diná, o nome da outra. Fala aí para a gente, Fred, para a gente conhecer, familiarizar um pouco mais com essas mulheres. Sim, a Sargento Camila, a Tenente Diná e a Cabo Raquel. Todas do Batalhão Maria da Penha. Temos mais mulheres também, e homens também lá. Olha que legal, parabéns mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Fred, está se sentindo aí, né, Fred? Dei de mulheres competentes, parabéns mais uma vez aí. Minha filha, estou muito bem protegido aqui, estou muito bem protegido. E eu gosto aqui desse ambiente, né? É, o Fred é um galã, né, gente? Parabéns mais uma vez a todas vocês e a todos os policiais que estão aí, né? Então, mulherada, elas não são assombração, elas não vão assustar o seu marido, elas vão para prender. Então, tenham elas como amigas, parceiras, anjos da guarda, patrulha, Maria da Penha, mais uma vez aí. Eu sou fã dessas mulheres. Obrigada, Fred, obrigada a todos vocês aí. Obrigada, Fred.